A polícia civil através da Delegacia da Mulher de Pato Branco, DENARC e Núcleo de Operações com Cães deflagrou na tarde desta quinta-feira uma operação de combate à exploração sexual no município patobranguense Uma residência localizada na região do bairro Pinheiros era utilizada como local de prostituição que estava funcionando entre 10 meses a 1 ano Na verdade assim, o CNPJ inicial da empresa era de bronzeamento Porém foi constatado que apenas foram fornecidas essas informações para a administração municipal para que se tivesse a liberação de alvarado e funcionamento do local Que usavam como fachado Exato, posteriormente foi extraído esse CNPJ de bronzeamento e retirado um outro CNPJ de outra empresa para que continuasse essa dissimulação Como a polícia chegou a dessa operação? Obteve-se informação de diversos canais, inclusive do próprio Ministério Público de que naquele local em específico havia uma residência que estava sendo utilizada para a prática da exploração sexual Então a partir dessa informação inicial, bem como informação de populares que visualizavam uma movimentação estranha no local Iniciou-se um trabalho de investigação já no ano de 2023, no ano passado Um trabalho que durou alguns meses E foi verificado que, além dessa informação falsa de que seria uma clínica de bronzeamento inicialmente Foi utilizado o local, além da exploração sexual Para o cometimento de outros crimes que foram constatados na data de ontem Como também foi realizada a apreensão de drogas no local Estavam na residência 11 mulheres 10 delas que atuavam na condição de exploração sexual foram trazidas para cá na condição de testemunha e foram liberadas logo em seguida A 11ª mulher ficou detida porque era responsável pela casa Um homem, cliente, também foi trazido para prestar depoimento na delegacia da mulher em Pato Branco Destas 10 meninas que atuavam no local 6 eram do estado do Amazonas Houve a prisão da responsável pelo local Foram realizadas apreensões Diversas e substâncias entorpecentes Cocaína, crack, êxtase e maconha As mulheres que estavam lá, doutora, havia alguma de menor? Todas as mulheres que se encontravam trabalhando no local Eram maiores de idade O fato que chama a atenção é que a maior parte delas Era oriunda do estado do Amazonas Bem como também existia uma delas Que era oriunda da Venezuela e uma da Argentina A delegada explica que o fato da prostituição em si não é crime Mas sim o fato da mulher responsável pelo local Participar diretamente dos lucros obtidos com os programas Não eram mantidas em cárcere privado Até porque a atividade de prostituição em si Não é criminalizada pela legislação Então é importante ressaltar que o fato de se prostituir Não é considerado crime Crime é você auferir vantagem sobre a prostituição alheia Então é considerado crime pela legislação penal hoje O crime de casa de prostituição Que é você manter por iniciativa própria Por intermédio de terceiros o local Onde haja essa exploração sexual Bem como o fato de você tirar vantagem Sobre a prostituição alheia Que é o que foi constatado A mulher presa em flagrante é da região norte do Brasil Responsável inicialmente é oriunda do estado do Amazonas E posteriormente ela acabou se instalando aqui na região sudoeste Em outro município No caso Francisco Beltrão E mais tarde acabou criando essa casa de prostituição Aqui no município de Pato Branco E mais tarde acabou Obrigado.